Se você é fã da Apple e está pensando em comprar um iPhone em 2022 barra 2023, você está no lugar certo. Hoje nós vamos falar de um modelo que ainda é popular entre os usuários aí da Apple, que é, no caso, o iPhone 8 Plus. E a boa notícia é que sim, vale a pena comprar o iPhone 8 Plus em 2023. E eu sei que parece estranho, mas eu vou te dar as razões para que você se sinta empolgado e feliz em ter um iPhone 8 Plus em suas mãos. Eu sou o Claudio Pereira e esse é um canal voltado à tecnologia e é muito bom ter você por aqui. Tem uma coisa que a Apple sabe fazer muito bem e é design, e o iPhone 8 Plus é a prova disso. Ele tem uma tela de 5.5 polegadas e resolução impressionante de 1920x1080. Além disso, ele tem um design impressionante com bordas arredondadas e um acabamento de vidro que dá aí um toque premium no telefone. Ao segurar o iPhone 8 Plus, você vai sentir feliz e empolgado com a qualidade do design e do acabamento. Com um desempenho poderoso, o iPhone 8 Plus é alimentado pelo processador A11 Bionic, que ainda é um dos mais poderosos da Apple. E com esse processador, você pode esperar um desempenho rápido e suave, mesmo fazendo várias tarefas aí pesadas ao mesmo tempo. Além disso, o iPhone 8 Plus novo, né, ele tem uma bateria duradoura que pode chegar até 14 horas de uso contínuo. E isso significa que você pode ficar conectado e produtivo o dia todo sem se preocupar com a energia. Outra razão para comprar o iPhone 8 Plus em 2023... Obrigado você ter colocado o rabo aí na live, é interessante, mas aqui não. Uma outra razão para você comprar o iPhone 8 Plus em 2023 é que ele vem com uma câmera dupla. Ele vem com uma câmera traseira de 12 megapixels e que oferece uma qualidade de imagem incrível. Além de recurso avançado como o zoom óptico de duas vezes e o modo retrato. Claro, faz toda a diferença, principalmente no Instagram. Além disso, a câmera frontal é de 7 megapixels e perfeita para selfies e vídeos chamados de altíssima qualidade. Com o iPhone 8 Plus em suas mãos, você pode capturar fotos e vídeos incríveis e compartilhá-los aí com seus amigos e familiares. Então, para resumir, o iPhone 8 Plus ainda é uma excelente opção para o ano de 2023. Com um design elegante e com uma câmera poderosa e um desempenho assustador, esse telefone ainda é uma excelente opção para quem quer comprar um iPhone em 2023. E quando você tiver com esse telefone em suas mãos, acredite, você vai se sentir feliz e animado por ter feito uma escolha inteligente. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo incrível sobre o mundo da tecnologia. Se tiver alguma pergunta sobre o iPhone 8 Plus, deixe aí no comentário abaixo e eu responderei. Obrigado por assistir e nos veremos aí nos próximos vídeos. Valeu, um abraço!